Música Mãe, ô mãe, o que tu queres minha? Tô com um sonho Ô Bela, pega aí um pedaço de pão no sábado E dá pra ele vir Acabou o pão Ai meu Deus, o que será da gente, minha filha? Deixe comigo, mãe Se a vez não, dólar a frente Mesmo que eu tente roubar, mentir, enganar Nunca mais, nunca mais passarei fome Música 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 E essa é eu A nossa vida A nossa vida é uma alegria Eu vou cantar Que é maior o dia Pou a pé no mar E o que só com alegria Toma a noite E nós por bem Eu atendo Saio de fose Com muita alegria! Poupa para o mar! Pesta atual! Pesta atual! Pesta atual! Amém! Música 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 Para negar sua festa Boros de quadra de seta Com a estrela na festa Chora, chora Chora agora a lua Vem me pedir uma espalda Na pedra do década de rio Amanhã eu me vou na tua Dançar no poder pra você Amanhã eu me vou na tua Mano, chora, chora Levar do Brasil Bastião? Bastião? Mas vamos, irmão Que cachorro só foi essa, irmão? É o quê? Ah, sei Só tem a minha, né? Agora sim O boi eleitou Vamos, Bastião Vamos, Raul 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É o melhor! Oi, menina! Ei! Vai! Ah, isso! É o melhor! A gente tá fazendo A gente tá fazendo É o melhor! Fula na boiada Trava-la Ô ô ô ô ô ô ô ô ô cântese Mas canta a galera da Rádio Sol! Oh, caralho da Rádio Sol! Vai do Sol! Vão voar! Uma estrela surgir Neste sonho, a estrela vai Ruba e da Lua! Ruba e da Lua! Ruba e da Lua! Vão voar! Ruba e da Lua! Ruba e da Lua! Bom, Rafael, foi ele? Brasil, agora. Ah, já sei. Só tem ainda, né? Espera. Pronto. O boi ele ficou de novo. Baqueiro, baqueiro, baqueiro? Tu achou esse baqueiro meio assim, não? Hum? Assim como? Assim, 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 sei lá. Entendeu? Entendeu? Eu não acho, não. Ei, 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 ei. Fala, acho que lá vem ele. Matei! A filha do coronel tá chegando. Bastião! A filha do coronel tá chegando. É terrível. Qual a? Qual a dívida minha filha? Bem, como você tá bonita. Gostou do meu privo ex- depois, papai? Qual eu quis pra você, pessoa estrangeira? E eu? Essa é minha filha Katarina. Esse aqui é velar mundo. Ele é seu segurança. Esse é pequeno, mas pensa em um joguinho do rosto. Não é, Belo? É, Belo. Machucoso. Oi, Belo. Quero que você me mostre tudo de novo que tem na fazenda. Pra começar, quem é aquele gato que está ali na mesa? O nome dele é Matheus. Bonito, né? Chegue batendo. Gostar também, não foi? Não. Quer dizer, eu acho ele de presença. Presença, né? Você, tu, vizinho. Tu é igual aos amigos que eu tenho com presença. Só pra ele pra gente conversar. Matheus, fique calmo. Quer que pegue? Quem quer sou eu. Ajude, meu gatadinho. Vamos usar uma roupa pela calcinha para gato. Gato? Eu? Puxa, só se for agora. Tchau. 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 Vem, 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 vem Liberdade do rei, Para manter esse medo, Para me amar! Olha a pena de ver, Todos os mundos em mar! A pena de ver, Todos os mundos em mar! Ai, o chileiro! Matheus! Matheus! Cadê esse senão? Matheus está lá pegando o Ribeiro, pô! E Catarina? Mas ele! Ela é um o quê, rapaz? É um mudeiro de uma conta dela! Mas ela me dispensou, pô! E eu é que vou lhe dispensar! Se não trouxer os dois aqui agora! Cara, se não pô! Mas vem eles dois ali! E é que você fez com a minha filha, caralho! Nada, papai! Mas é só o papai! Passou o mundo! Você tá proibido! Vamos pegar a minha filha, seu caralho! Vamos pra caralho! Minha família razão! Vem do Rio! 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 219多 cerca! Vem do Rio! Se eu não deixar a terra não voltaram! Está no cara de pecho do coração! Se fosse só eu te mandar embora Estar no caso da minha memória Mas eu não sou nem do computador E compreendo o amor E eu não sou nem do celular Pra se subir só o chão Eu não sou nem do computador A parte de dano pro coração Que nem ter simpente Você permaça na luz Mas eu não sou nem do computador Eu não sou nem do celular Eu tô sem doaborar Mas com amor em cara Meu unique não vem do computador Mas você nunca vai sair Eu não sou nem do computador Eu não sou nem do computador Maravilhosa! Employee jeã важa o cabelo! Mas você nunca faz pra vivir com meu coração Maravilhoso! 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 Hã? Se eu tô bem? Que nada! A filha do coroné mexeu com uma juíza E tu não vai acabar com esse amor, Matheus? O coroné tem a sua filha morta de casada do pirâmide Pois eu vou te acertar Confira E não vai acabar com ele Vamos lá, Matheus! Música 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 Aplausos Rai, ai, 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 ai E esse tapete da gata, hein? Oé? Mateus, eu tava duida pra te ver Eu vou te colocar pé melhor que me gyro ora Porque se vou andar pra ir dormir Ele é muito papa Mateus, eu dou um desejo Desejo? Quer dizer que tu... Sim, eu ia esperando o Mateuzinho... Mateuzinho... Pronto, morri! Eu não desejo... de comer a língua do boi da lua? Tão noce, o boi não é ferido, eu não é? Posso não? Mas... mas... e o Mateuzinho? Eu não tenho coragem... Pois eu tenho, pode deixar... Eu, o Mateuzinho... Vai! 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 Que sumis what you do? Vai, vai! Aposto... E vai... A CIDADE NO BRASIL 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 Pá, qué, ti, fó, fó. Pá, qué, ti, fó, fó. Só tem que fazer agora, né? Peraí! Mas cada vez é que mata a porta! Acalme com pegura! Devoca na caçada! Levanta, meu vô! Levanta! Fazerá minha calcola! Tchum! FUMA VASIL! UMA VASIL! Tchum! Lá lá na tirar! Na rádio Top! V Chairman! V Privat! J pergunta se apressar! MADERA DE BASHADOR 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 MADERA DE BASHADOR